Olá pessoal, gente, bem-vindos a este canal. Se você entrou aqui e está querendo fazer um pão fácil no liquidificador, é isso que eu vou te mostrar. Sabe aquele pão fresquinho, gostoso, com gosto de caseiro que a gente gosta? É sobre isso. Vamos fazer esse pão delicioso e, claro, prático, como a gente gosta de fazer. Vamos lá? A maioria das massas que se fazem em casa, principalmente pães, é muito difícil, porque tem todo um processo de sovar, chegar ao ponto certo. Isso é muito dificultoso, principalmente porque está começando assim como nós. Então hoje eu vou mostrar para você um pão fácil, para você surpreender todos os seus familiares e a você mesmo. A praticidade e a simplicidade e o gosto delicioso desse pão que eu já aprendi a fazer hoje. Então, vamos aos ingredientes! E para esta massa super simples, vamos utilizar ingredientes frescos. Lembrando que o nosso leite tem que estar em temperatura mais morna, ok? Então utilizaremos leite, óleo, farinha de trigo, ovos, fermento, e o fermento é aquele fermento para pães e pizza, açúcar refinado e o sal. E esses ingredientes serão colocados no liquidificador. Então, vamos lá! Então, pessoal, vamos fazer esse pão delicioso que a gente comer com um cafezinho depois, vamos lá? Então, olha só! Vamos começar pelos líquidos. Vou colocar aqui 250 ml de leite. Vou colocar também meia xícara de óleo. Dois ovos inteiros e sempre coloque eles separadamente para saber se não tem nenhum estragado e estragar toda a nossa receita. Duas colheres de sopa de açúcar refinado. Uma pitada de sal. E vamos bater. Prontinho! E agora, vamos colocar aqui uma vasilha maior. Fica mais fácil de misturar. E eu vou colocar agora o fermento seco, tá bom? Eu vou utilizar 10 gramas desse fermento clássico aqui para pizza, para pães, tá bom? E vou colocar aqui 10 gramas de fermento. Vamos lá? E vamos misturar. Algumas pessoas gostam de bater no liquidificador, mas eu prefiro aqui no fuê mesmo, para não tirar os ativos vivos que tem no fermento, tá bom? E quando começa a subir um monte de boizinho assim, é que você percebe que o fermento realmente está bom, que vai crescer esse pão, hein? Agora, eu vou colocar aos poucos o trigo e vou mexendo, tá bom? Vou substituir o meu fuê pela colher de pau, porque é mais fácil para mexer. Então, eu vou colocando aqui o trigo e vou mexendo aos poucos. E a sujeira vem junto. E ela começa a ficar mais encorpada e você pode colocar mais frio. Passo fácil, você gosta de fazer um bolo na sua casa? Eu vou fazer um bolo, é facinho. E vou colocar o restante do trigo. São duas xícaras e meia de trigo, tá bom? E aí, pessoal, está gostando de verdade desse vídeo? Vai deixar aqui do like para a gente. Compartilhe sempre nossos vídeos. Se inscreva nesse canal, se você não é inscrito. E ative as notificações para receber excelentes dicas, como esse pão delicioso de hoje. E vamos voltar para a receita. Quando você coloca o restante, você começa a ver que a massa começa a ficar mais pesada. Normal, é assim mesmo. Cinco minutinhos e vai dar tudo certo. E é isso, pessoal. A massa ficou bem lisa e é assim que nós queremos. Ela fica numa consistência mais pesada e caindo com dificuldade dessa forma. Certinho. Agora vamos colocar a nossa forma. E vamos lá. Peguei a minha forma e eu untei e enfariei para não grudar, tá bom? Eu tenho essa forma de pão, que ela tem 27 cm por 8 de altura. Hudson, não tenho forma de pão, coloca na de bolo, está tudo certo, tá bom? Só toma cuidado aí, para não ficar muito baixinho o seu pão se coloca na forma menor, tá? Mas aí você coloca no recipiente que você preferir. E vou lá colocar. A massa ficou top. E ela vai ficar aqui agora, bonitona, nessa nossa forma de pão. Olha isso, pessoal. Vou até virar mais para vocês verem. Vou tentar segurar aqui, vamos lá. E o nosso ponto é aqui na forma niveladinho. Agora é a hora de descansar essa massa. E ela, como tem o fermento, ela basicamente vai dobrar de altura. Tem que colocar no lugar mais quentinho. Eu vou colocar aqui dentro do meu forno, desligado, por meia hora, até essa massa crescer. E depois ela vai ser aquecida no forno por meia hora, tá bom? Então, é meia hora de descanso e meia hora para a gente deixar esse pão do jeito para nós. E claro, caso você queira ter coragem, colocar alguma coisa nesse pão, ou algum outro elemento, gergelim, passas, o que você gostar, né, por cima, esse é o momento. E agora eu vou colocar aqui um paninho. E ela vai lá para o meu forno, para descansar por meia hora, bem quentinho para essa massa crescer. Vamos lá? E aí, pessoal, o nosso pão ficou lá por 30 minutos no meu forno, descansando. E ele basicamente dobrou de tamanho. E agora chegou a hora de ir para o forno por 30 minutinhos. 30 minutos, você percebeu que dourou. É hora de tirar e a gente se deliciar com esse pão. Já está com a cara muito boa. Então, vamos lá? E olha aí, pessoal, como ficou. O meu pão ficou no forno por 30 minutos apenas. E agora chegou a hora de desenformar e mostrar para vocês como ficou e a textura desse pão que está perfeito. Olha isso, pessoal. De pertinho, você já consegue ver. Ele ficou com uma altura excelente. E olha, a textura perfeita. Vou mostrar para vocês de pertinho aqui. E, claro, experimentar. E aí, pessoal, mais um vídeo de sucesso aqui no canal. O pão ficou show de bola. 30 minutos foi o suficiente para ficar essa perfeição. E agora eu vou experimentar com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E agora, pessoal, chegou aquela hora difícil de provar esse pãozinho cheiroso e quentinho. Claro, feito por nós. E, principalmente, muito fácil. É só você fazer em casa. Me acompanhe também nos meus vídeos no Instagram, Hudson Brasília. E eu espero você lá e espero também vocês nos nossos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau.